Oi, gente! Eu, a Chef Cláudia, tô aqui hoje pra fazer uma salada, que é uma coisa mais refrescante pra esse calorão que a gente tá aí hoje, pleno verão. É uma salada de quinoa. E nós vamos usar aqui, pra essa salada, pra ela ficar mais saborosa, com uma textura melhor, uma carne desfiada da Tropeira Alimentos. Bora lá fazer essa receita comigo? Para fazer essa salada, nós vamos utilizar esses ingredientes aqui. Primeiro, a carne desfiada da tropeira, que a gente vai usar uma embalagem, ela tem 200 gramas, então uma embalagem inteira. Uma xícara de cebola, uma xícara de salsão, três dentes de alho, 100 gramas de tomatinho cereja, 100 de mussarela de búfala, uma xícara de manga, eu tô usando a manga Palmer, tá na época de manga, ela tá docinha, tá muito saborosa. Tá uma xícara de pimentão verde, vermelho e amarelo, né, pimentões coloridos. E aqui a quinoa. Eu pesei 200 gramas dela crua. Eu deixo cozinhar 10 minutinhos, assim que a água começa a ferver, você conta 10 minutos, ela dobra de volume. Então eu pesei, novamente, deu 500 gramas de quinoa. Sal, pimenta do reina gosto e um limãozinho, pra dar uma refrescância. Essa receita, a gente vai gastar mais ou menos uns 30 minutos pra preparar. Ela rende mais ou menos 6 porções. Então bora lá fazer essa receita comigo? Ó meu povo, essa salada é muito fácil. Nós vamos só dar uma refogada nessa carne pra dar um sabor. Ela não tem gordura nenhuma. Então nós vamos colocar aqui umas três colheres de azeite, pra gente dar uma refogada nessa cebola e no alho. Então vou colocar aqui a cebola. A gente fala aqui de Minas que a gente usa queijo, torresmo, linguiça, mas todos os preparos da gente tem cebola e alho. Deixa eu dar uma murchadinha aqui. Lembrando que essa carne também, ela já é temperada, ela tem um sal, tá? Então a gente vai deixar pra colocar sal na hora que a gente estiver misturando a salada. Essa salada só carne desfiada? Não. Põe frango, né? O frango também é desfiado, o frango da tropeira tá aqui, né? A gente tem ele aqui, olha, o frango desfiado. Então pode usar o frango, pode usar uma linguiça, fritinha, então o que você tiver aí. Então aqui o alho. Alho também, eu não coloquei sal no alho, tá? Ele só é triturado. E essa carne, na hora que a gente colocar aqui pra refogar, não coloco água, não coloco caldo, não coloco nada. A umidade que vai ter essa salada é a umidade aqui da manga, né? Do limão. Ela vai ficar bem sequinha. Então uma gordurinha essa carne, olha aqui. Que carne, ó. E essa carne dá pra fazer tanta coisa, tantos pratos, tantas preparações. Só isso aqui, olha. Não é muito rápido. Vou colocar uma pimentinha do reino aqui. Gente, tá aqui, olha. Falei pra vocês, bem sequinho. Vou deixar umidade nenhuma. A cebola, o alho, já tá bem dourado. Então só isso aqui. A única coisa que eu coloquei, pimenta do reino. Mais nada. Eu, salada particularmente, não pode, eu não gosto de ficar misturando muitos temperos, não. Por quê? Você perde o sabor, né? Que é da fruta que nós vamos colocar, do salsão, né? Da carne. Tá aqui pronto. Só deixar esfriar e vamos misturar tudo. Beleza? Então tá aqui, carne desfiada, prontinha, sequinha, preparada. Vamos só aqui, ó, virar essa carne aqui, na vasilhinha bonitinha aí que vocês tiverem, né? E essa salada fica maravilhosa, né? Eles falam que a gente come com os olhos primeiros, então vai ser isso que vai acontecer aqui, ó. A quinoa. Gente, eu esqueci de falar da quinoa. Que quinoa? Tem uma variedade de quinoa. Tem quinoa vermelha, tem quinoa branca, tem quinoa preta, tem um farelinho. Então são vários tipos de quinoa. Pode usar o que você quiser. Eu tô usando aqui uma preta, vermelha e uma branquinha. O bom dessa salada também, fazer de um dia pro outro, é só não temperar, deixar lá dentro na geladeira, já tudo misturadinho, né? Vai pro churrasco aí de, 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 num dia, faz ela à noite, faz ela tardinha, deixa ela na geladeira lá, é, gelando e tempera só a hora que você for servir. Então aqui, ó, olha como é que isso rende. Só a carne e a quinoa aqui. É muito, é muito, muito farta essa salada. Aí agora vamos dando cor. Vamos dando cor, depois salsão. Não gosta de salsão? Põe alho poró, põe outro, outro, outro legume, uma cenoura. Salsão é bem refrescante, ele é, tem uma textura bem, bem gostosa, hein? Tomatinho, 100 gramas de tomate. Aqui, a manga. Tô usando manga, por quê? Fruta da estação, né? A gente usa aí fruta da estação, aí são mais doce, mais barato, né? Então você acha manga, tô usando aqui a manga palmer, que ela é muito doce, muito saborosa. Abacaxi, tá saboroso também, quem gosta de abacaxi na salada. Eu vou aqui agora, colocar um pouquinho de sal, por quê? Não tinha sal na quinoa, né? Não tinha sal no tomate, então vou temperar aqui um pouquinho com sal, com o azeite e limão. Tempera a gosto, né, gente? Vou ver aí que vocês gostarem, aí vocês colocam. Quem quiser colocar uma páprica, né, uma outra erva, mas aqui também já tem sabor, muito sabor. Vou pôr o limão. Cuidado com a sementinha aqui. Vou colocar a mussarela de búfala por cima, pra ela não, pra gente não ficar mexendo muito e ela não desfazer. Não gosta de sal, assim, de mussarela de búfala? Coloca outra coisa também. Então, olha aqui. Deixei ela aqui fora da geladeira, enquanto a gente preparava, aí ela vai sorando. Então, vou despejar aqui pra não cair o soro dela toda aqui na salada. É só dar uma misturadinha aqui. Olha aqui, vê aí, pro seu verão, seu churrasco. Olha que saboroso. Tá aqui, tá pronta a nossa salada aí de quinoa com a carne desfiada da Tropeira Alimenta. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Não esqueça, dê o seu like, comenta o que você achou da receita, se gostou, se ficou alguma dúvida. Compartilhe com amigos, com a família. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber todas as novidades. Até a próxima. Um beijo!